Está chegando o Oscar 2020 e esse ano campeão de indicações não foi um estúdio de Hollywood tradicional, não, foi a Netflix. E nós estamos aqui para comentar o ano da Netflix no Oscar, sim. E falando em Netflix, você pode ver na sua casa os filmes do Oscar com o Netflix, numa parceria incrível que eles fizeram com a Ben & Jerry's. Olha só, tem um sabor exclusivo, você olha na tampa aqui, tá dizendo aqui, ó, um sabor original Netflix, para você ver os filmes lá na sua casa, tomando um sorvete Ben & Jerry's, esse aqui é o sabor de sorvete de amendoim. Com pedaços de bolo, sabor chocolate e biscoito tipo pretzel, doce e salgado. Você tem o doce e o salgado, você tem o chocolate, você tem o amendoim, aquela paçoquinha, né, que é o gostinho de paçoquinha. Nossa, que beleza isso aqui. Parabéns pela iniciativa, viu? Importante dizer também que os usuários podem fazer o pedido pelo iFood ou entrar no site para ver quais são os pontos de venda mais próximos. 24 indicações. A Netflix teve 24 indicações, entre os indicados a melhor filme, nas principais categorias, e também documentário, curta-metragem e animação. Olha só, que fenômeno, hein? Olha, eles investiram, eles têm todo um investimento, assim, acho que faz uns dois anos que eles estão atrás disso, assim, o ano passado eles tiveram prestígio com Roma, e esse ano eu acho que talvez eles saiam sem os prêmios principais, mas eles marcaram presença tomando conta dos indicados ali. É, desses filmes deles, da Netflix, que tem chance realmente de ganhar alguma coisa, acho que Indústria Americana, que é um documentário bem decente, assim, é o favorito na categoria, eles estão com dois documentários, tem o filme da Petra Costa também, tem todos os outros filmes que estão aí, tipo, tem o Adam Driver, indicado pelo História de um Casamento, a gente tem os atores do Irlandês, o Irlandês é um filme forte, mas até agora nas outras premiações não tem levado muita coisa, então não dá pra saber ainda qual que vai ser esse saldo da Netflix, mas a grande conquista realmente é você ser o estúdio com mais indicações. É, você se torna, ele virou um lugar, um espaço que os criativos vão atrás, eu acho que a própria história do Irlandês é isso, o Scorsese não conseguiu financiar o filme dele, e aí a Netflix abraçou, eles se tornaram esse grande espaço que dá a chance do cineasta fazer o seu filme dos sonhos, e aí apesar do próprio Scorsese ter falado que não era o ideal dele, ele queria o filme ser visto no cinema, tem toda a polêmica, o Kleber Mendonça tweetou que ele viu o Irlandês em cinco partes, foi maravilhoso. É televisão, né? É, você tá em casa, aí você começa a ficar com sono, aí o que você vai fazer? Você vai dormir? Se você dormir, você volta a assistir de onde você parou. Você tem essa opção de poder parar e voltar depois? Não tem, você dá essa liberdade, é muito difícil, ai não, vou ficar aqui amarrado com o olho, tipo o Alex do Laranja Mecânica e não vou nem piscar, não, não é essa a experiência, mas eu acho que ele abriu mão disso pra poder fazer o filme como ele queria, com o tempo que ele queria, eu acho que isso foi a mesma coisa com o Roma, não era um filme que seria feito de outra forma, assim, eu acho que essa é a vantagem que a Netflix tem hoje, assim, de ser democrático, né, porque é muito legal você, eu perdi meu corpo, por exemplo, é uma animação francesa que tá indicada nas categorias de melhor animação e tá acessível pra todo mundo, que seria uma coisa que antes, talvez, ficasse num cinema em São Paulo, porque foi indicado ao homem, sabe? Exato, e é um desenho incrível, sabe? É, mas bonito. Com as pessoas comentando, nossa, que roubou a vaga da Disney, não sei o que e tal, super merecido, é uma puta animação e é muito bem feito, assim, coisa de animação tradicional, mas que, sabe, tem toda uma questão do ritmo, assim, é um filme muito bom de assistir. É, e a gente não veria se realmente não tivesse na plataforma. E são os favoritos, né, o Klaus, que também pega animação tradicional, que é uma coisa que não se faz hoje em dia, porque acha que não dá dinheiro, e o Perdi Meu Corpo, o Any Awards, eles saíram premiados, e tem grande chance de bater, e se você for olhar a lista, pô, é muito legal se o Klaus for premiado, sabe? Se não for pro Toy Story 4, de novo, amo a Pixar. Toy Story 4 não é tão bom quanto Toy Story 3. Então, eu acho que o que rola aí é que a gente tá vivendo um momento muito particular da Netflix, que é um estúdio que se endivida loucamente nos Estados Unidos pra conseguir viabilizar essas produções, e você ter um volume de coisas no catálogo que chama a atenção das pessoas, eles ganham no assinante, não ganha na audiência. Embora eles tenham mudado os números lá e a medição de audiência, pra você inflacionar esses números. Se você clicou play, basicamente, agora conta. Exato, antes você tinha que ver 70%. É, antes era um número muito, que tinha, assim, uma dedicação. Hoje, não é isso. Nisso você percebe que eles têm essa deficiência e essa, olha só, vamos mexer num número aqui pra ver se a gente aumenta esses views. Mas eles não ganham nisso, eles ganham no volume de produção pra conseguir mais assinante. E aí você gasta muito dinheiro, e cara, isso não se sustenta, assim. Daqui a uns anos você não vai ter mais essa coisa do Scorsese gastando 150 milhões pra fazer o Irlandês, um filme de 3 horas e pouco na Netflix. É, não, acho que é realmente uma coisa de momento, de aproveitar agora pra você construir uma marca de prestígio, e aí eu acho que depois pra frente vai ser um ou outro. Mas se você for ver a grande coisa de produção de filmes na Netflix, são os filmes muito menores, assim. Teve aquele, como é que é, o limite da traição. O filme do Tyler Perry que ele fez em 5 dias, e que deu muita audiência. As pessoas aqui estavam, tipo, loucas, porque tinha uma reviravolta no final e tal. Um filme barato, feito rápido, que funciona no catálogo, que atende o que as pessoas querem, sabe? Então você não precisa investir 200 milhões pra fazer um filme do Scorsese se você pode fazer um filme do Tyler Perry que vai dar muito mais... Os filmes agora, o investimento deles agora é puramente pra dizer me respeitem. Eu acho que é muito isso. Não, e tem todos os movimentos de bastidores, assim. Como eles se associarem à MPAA, que é o grande conglomerado dos estúdios americanos. Eles não queriam, há uns dois anos atrás, não queriam lançar um filme antes no cinema. O Ted Sarandos, que é o presidente da Netflix, falava, não, o nosso foco é a plataforma, então o filme vai sair no cinema? Pode sair no cinema, mas vai sair no mesmo dia na plataforma. E eles abriram mão disso, com Roma saiu um pouquinho antes, no caso do irlandês abriram bem mão disso, saiu um mês antes lá no cinema americano. Então é um jeito de você ganhar prestígio junto com os outros estúdios e junto com a academia. E é por isso também que eles estão indicados aí em 24 posições. Eles estão tentando fazer um caminho pra serem respeitados como se fosse o estúdio tradicional. De todas as tecnologias que um dia ameaçaram o cinema, televisão, VHS, DVD, eu acho que o streaming realmente é o que pode chegar e falar, olha só, as pessoas não vão mais sair, mesmo porque o ingresso é o cinema cada vez mais caro e tal. E todos os outros estúdios estão fazendo um movimento pra você ir pro streaming, a Disney, a Warner, enfim. De 24 indicações, você acha que a Netflix leva encontros? Putz, deve levar documentário. A gente também. O Indústria Americana é um filme bem legal pra você falar sobre capitalismo hoje em dia, sindicalismo, que aliás, sindicalismo tá no irlandês também, eu tenho uma presente, eles discutem isso sempre nos Estados Unidos hoje em dia. É difícil você tirar o Oscar da Pixar, né? Mas, tipo, Perdi o Meu Corpo, eu acho que pode correr por fora aí. Tem o Dois Papas, tá indicado. É, o História de um Casamento e o Irlandês. Eu acho que a Laura Dern no História de um Casamento é a coisa mais certa, assim. E eu acho que o Animação, o Klaus, talvez. O História de um Casamento, eu acho que o roteiro original vai levar também. É aquele tipo de filme, assim, que putz, é hora, e fala, nossa, o texto foda e tal, mas vou dar o Oscar de roteiro pra não ter que dar mais nenhum outro, entendeu? Gente, imagina, se ganha a História de um Casamento, ganha o melhor roteiro original, e aí o Adoráveis Mulheres ganha o melhor roteiro adaptado, e aí o Noa e a Greta vão pra casa, os dois com o Oscar junto, que linda essa história, amei. Ah, que bonito que ia ser isso. Ai, amei. Pronto, termina. Então, pronto, definimos aqui como será a noite, esses prêmios aí, ó, os casais todos felizes, e a Netflix feliz também. Se você tá feliz aí, ó, com essas indicações, qual o filme da Netflix que você já viu aí, que é o seu preferido? E diga também qual a sua animação preferida aí nos comentários. Vamos continuar esse debate aqui, até o dia 9 de fevereiro, quando acontece a nossa live tradicional do Oscar. Maravilhosa. Com surpresas e brilhos esse ano, hein? Brilho, brilho, muito brilho.